Sejam bem-vindos a mais um episódio, galerinha, e hoje eu vou apresentar pra vocês a Faculdade Ninja E, meu, tem bastante lugar pra vocês participarem aqui da faculdade O que você tem que fazer? Deixar o like em todos os vídeos e me mandar, sei lá, no Twitter, no Instagram, no Snap Que vocês estão deixando o like e o seu nick do Minecraft, beleza? Então façam isso, eu vou conferir nas contas de vocês do YouTube Se vocês estão realmente deixando o like nos vídeos, beleza? Porque isso, mano, é o mais importante de todos, belezinha? Eu só vou dar um pequeno spoilerzinho da faculdade, que cabe bastante gente, bastante gente de vocês Então, meu, não perde essa oportunidade de aparecer aqui nos vídeos, beleza? Então vamos lá, 3, eu coloquei o contato até 3, até 1 vocês vão ter que deixar o like, beleza? Vamos lá, 3, 2, 1 e deixa o like! Opa! 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 Só um spoilerzinho da faculdade Então agora, fiquem com o vídeo que tá muito legal o vídeo, sério, de verdade E é nóis, galerinha, tamo junto Ai, meu Deus do céu Essa transformação, digamos, esses poderes dos meus avós É muito bom, eu tô conseguindo ficar muito mais tempo dessa forma vermelha Sei lá, eu não sabia que eles eram tão poderosos Tipo assim, eu sabia que eles ajudaram a salvar o mundo já, mas eu nunca imaginei que eles eram tão fortes E eu acho que se eu treinar mais eu consigo meio que invocar o Suzano do meu avô junto com essa forma Ai, meu Deus do céu, isso vai ser muito bom Vovô? Deixa eu entrar, Chakra Chakra O que aconteceu com você? Você tá meio mal? Aconteceu uma coisa horrível. O que aconteceu de tão mal? Você tá tão desgastado. O Karuto tem uma besta dentro dele. Então é por isso que ele tava estranho ontem. Ah, Ita. Você viu essa besta? Ela parece cajube, só que escura. Como assim? É, é diferente das outras. Ela... Não, não, não. Ela... Meu Deus. Sim, sim, é isso que você tá pensando. Pera, como? Como que esse garoto conseguiu uma jube? Eu também não sei. Ai, meu Deus do céu. Ah, eu tenho uma ideia. O quê? Na verdade, eu não tenho quase certeza que é isso. O garoto entrou dentro dele de novo. O reverso? Sim. Mas não faz muito sentido o garoto virar uma besta, né? Por que não? Bom, ele... É, digamos que ele era uma maldade, só uma parte maligna. Não era um ser humano mesmo, né? Mas mesmo assim... Isso... Acho que toda a raiva dele contra a gente, talvez virou aquilo. Ai, meu Deus do céu. Tá, a gente vai ter que ficar de olho nesse garoto. Porque eu recebi uma reclamação, sabia? Que reclamação? Digamos que todos os pais de todas as pessoas da escola ninja lá... Vieram falar comigo que o meu filho está agredindo as crianças na escola. Caraca... Então é realmente o que ele falou é verdade? É, falaram que um molequinho falou alguma coisa pra ele. Ele já ergueu o garoto. Estava fazendo uma voz super do mal, sabe? E eles estão com medo de ir pra escola agora, por causa do garoto. Tá, tá. Isso é pior do que eu imaginava. Cadê ele nesse dado momento? Eita, calma, calma. Ele está dormindo. A gente tem que... Sei lá. Se acontecer mais alguma coisa... Eu vou colocar ele no tenor, eu só vou tirar quando passar. Ok, relaxa agora, tá? Tá, mas tudo bem. Agora, sem falar de coisa ruim e tudo mais, eu tenho uma ótima notícia pra te dar. Aê, vou receber aumento, né? Não, isso daí não seria uma boa notícia. Como assim? Ai, meu Deus. Vovô, hoje a minha faculdade ninja está pronta. Sério? Sério, você não pode imaginar o quanto é coisa legal que tem nela. Mentira, é sério mesmo? Você quer que seja o primeiro a conhecê-la? Caraca, eu vou até levar a minha car... Nossa, se estiver pronta mesmo. Você quer ser o primeiro a conhecê-la? Quero, quero. Tá, então vamos lá. Tá. Ai, meu Deus do céu. Depois de tanto tempo. Um projeto desde quando eu era criança. Você lembra que eu queria fazer a faculdade no meio da vila, vovô? Sim, sim, sim. Ai, meu Deus do céu. Eu mal posso imaginar. Os ninhas, tipo, todo mundo quer mais conhecimento participando dela. Peraí, o que é isso que caiu de você aqui? Oi? Caiu de você uma coisa... O que é isso? O que é isso aqui? Saruto. Isso não é nada. Aqui. Saruto. Daqui. Saruto. O que é isso, Saruto? Não é nada. Tem certeza? Tenho. Não é nada. Não é o cartão do Boruto esse que eu estou pensando, né? Não, na verdade é. Mas tem uma boa explicação pra isso. Por quê? É porque todo o meu dinheiro tá nesse cartão, entendeu? Ah, é? É, claro que é. Hum, Saruto, Uzumaki, Uchiha, Renato, tudo mais. Oi, Kakashi, tudo bem? Ai, tudo bem. Vamos lá, vai. Aí tá meio desanimado, né? Ah, o Kakashi sempre tá desanimado, né, Kakashi? Ah, eu fui o melhor Hokage de todos. Ah, que Hokage de todos melhor o quê? Eu acho que até o meu avô que teve, acho lá, alguns meses e o Hokage foi melhor que você, Kakashi. Desculpa. Verdade. Eu tô zoando você, meu avô? O quê? Eu tô zoando você? Não, meu avô Naruto. Você tá me falando de mim? É claro! Saruto! Ai, cadê você? Entra aqui na escola. Eu fui um dos melhores. Não foi um dos melhores, não. Foi um dos piores. Foi um dos melhores. Eu controlei muita gente. Muita gente gostou de mim. Não é por causa que tinha medo de mim. Só por causa que gostavam de mim. Ah, vamos conhecer logo a faculdade. Tá preparado? Tô. Onde é que tá? Peraí, essa aqui é a escola, não é? Sim, essa é a escola. Mas aonde você acha que é a faculdade? Você não comprou um outro estabelecimento? Bom, se eu comprasse um outro estabelecimento, ia acontecer igual aconteceu quando eu era mais novo, sabe? Tipo, ia acontecer várias coisas erradas e tudo mais. O que é isso aqui? Por que que isso aqui tá assim? Eu juro que não é quando eu era criança eu fiz uma coisa aí, tá bom? O que? O que? Ai, Saruto. Eu juro que eu não invadi o banheiro das minhas quando eu era criança. Saruto! Ai! Isso aí, deixa quieto isso daí. Onde é que é? Onde é que é? Tá, deixa eu acabar a minha explicação. Não quero nem saber sobre isso aí. Se eu comprasse um terreno, alguma coisa, ia acontecer igual eu quando era criança. As pessoas iam se revoltar contra mim, então... Verdade. Aqui. Eu fiz em cima da escola. Aqui mesmo? Sim. As crianças vão ter que subir uma escada? As crianças não, os adultos. Agora fecha... Ah, verdade, né? É verdade. Fecha o olho. Ai, meu Deus, deixa eu fechar. Eu te apresento agora a primeira faculdade ninja de Konoha! Olha esse lugar. Olha o tanto de lugar pra sentar, vovô. Nossa. Gostou? Caramba, eu não sabia que você poderia fazer uma coisa tão boa assim. Ô, você tá me chamando por quê? Não, nada, nada, não. E aqui vai ser meio que uma sala, tipo, uma sala grandona, sabe? E tem mais uma sala aqui, vovô. Mais uma? Mentira, deixa eu ver. É, pera! Que foi? É que essa turma aqui já tá pronta com alguns alunos, sabe? Já tem algumas pessoas nessa turma aqui. Já tem pessoas nessa turma? Aham, eu tenho a lista aqui das pessoas. Deixa eu ver. Ó, pode vir aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ler aqui. Vamos ver. É, algumas pessoas aqui, esses caras, tipo, se matricularam pra... Ah, agora que você passa. Kiba, Kiba, Hinata, Sasuke. Por que o meu nome tá aqui? É outro Sasuke na vida? Não, é você, Sasuke, o Tiã. Ah, que foi? Você se matriculou na escola? Ai! Eu não me matruquei em coisa nenhuma. Você se matriculou na faculdade. Não matriculei em nada. Bom, o seu nome tá aí, não tá? É, eu sou a única pessoa que pode matricular eu assim e eu já sei quem que é. Quem? Você. Lógico que não, mas se o seu nome tá... Olha aí, tá com a sua assinatura? Uhum, a minha assinatura. Aham, olha aí, tá com o seu nome. Não fui eu que assinei isso aqui, não. Bom, o seu nome está na faculdade, você vai ter que comparecer... Eu não vou comparecer coisa nenhuma. Você vai ter que comparecer à faculdade, Ninja, porque se você não comparecer, você vai ter que fazer serviços comunitários pra vila. Aham, você vai comparecer ou não vai? Aham, não, 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 não. Eu vou fazer... Eu prefiro... Eu prefiro ir pra casa do Gorotimaru do que isso. Por que você leva isso tão ruim? Tipo, é uma faculdade, você vai ser, tipo, melhor nisso, você vai aprender coisas que você não sabe ainda. Eu vou aprender coisa que eu não sei. Ah, cadê aquele Sasuke que quando eu tava indo pra escola... Você tem que ter ir pra escola, você tem que ter objetivos... Eu já fui pra escola e eu já sei as coisas. Não preciso ir pra essa faculdade, Ninja. E agora tem que ir pra faculdade e amanhã começam as suas aulas, tá bom, vovô? Quero ver quem vai me obrigar a fazer isso. Quero ver, então, se você não vai vir amanhã. Quero só ver quem vai me obrigar a fazer isso, só quero ver. Ai, meu Deus, ele ficou irritado, mas eu acho que ele vem sim amanhã. Vamos agora.